Londrina recebeu ontem cerca de 11 milhões e 800 mil reais do governo do estado. O valor é referente ao pagamento do ICMS que foi adiado por empresas que participam de programas de incentivo para a atração de investimentos ao estado. A previsão era que esse dinheiro fosse pago no ano que vem, mas chegou antes. Segundo o prefeito Marcelo Berinati, o recurso vai ajudar a amenizar problemas financeiros que Londrina enfrenta. Além disso, deve somar as medidas que a prefeitura vai anunciar sobre despesas e contenção de gastos. Todos os municípios do Paraná receberam algum valor, mas Londrina está entre as cidades com os maiores repassos.